As, 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 as preparadas a cruzar Só pintada fio que eu quero, só pintada sou fio As, 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 as preparadas a cruzar As bandinhas e as bandinhas, as moderadas Abertura, as certinhas, que enroxadas Ai, 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 então Ai, eu tô com a mão Eu levanto a mão pro bó Vou, 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 vai aí E faz o coração Tchau, tchau.